Olá meus amores, vamos ver mais um vídeo no nosso canal, curte e compartilha, beijos Não gente, não precisa, mas obviamente o resultado fica melhor Porque ele é um kit de manutenção da máscara educadora Então o resultado fica melhor, mas não necessariamente precisa Não sei, meu amor, quando que vai ficar pronto ainda, tá? Mas aí eu vou atualizando vocês lá no canal Nossa vida tá muito correria, a gente tá confundindo pra vocês, a gente tem muitos planos, muitos projetos Então não sei ainda Beijo Bom dia, gente, bom dia Gente, tô aqui na luta, né? Já acordei, gente, já fui lavar a louça Tô lavando roupa, né? É aquela correria que nós mulheres temos de todos os dias Tô aqui, gente, lavando roupa E quem acompanhou meu vlog, há um tempo atrás Sabe que eu tinha mostrado pra vocês um jeito que eu tava lavando as roupas O que que foi, amor? Continuando, né? Eu tinha mostrado pra vocês um jeito de lavar a roupa Que eu usava isso daqui Meu Deus Eu usava isso aqui Aí eu fazia assim, ó Passava na hora de ficar a roupa tava mais suja Fazia pra aqui Fazia assim E vinha Esfregava Daí, gente Na viagem que a gente foi pra praia A minha sogra me ensinou um jeito de lavar a roupa Que eu não sabia E tá dando super certo pra mim Ó Tá vendo, gente? Aqui tá bem suja essa calça do João, né? Olha o que que ela me ensinou, gente Você vai pegar a roupa E vai virar ela do avesso Entendeu? Vai virar ela do avesso E vai pôr assim E depois pra lavar E põe um enxicadinho assim, ó Enxicadinho Gente, será que a gente enjoou de queijo? Arroz com queijo Linguiça com queijo E aí 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 Gente, eu vou aqui tomar Na internet também Ela não tem Ela não tem nenhuma contraindicação Pra quem amamenta E o Francisco não amamenta exclusivo, né? Geralmente alguns remédios Não pode tomar Quando você amamenta exclusivamente Então Então ele Então ele O leite ali, ó O nestogênio Eu amamento ele E ele já come, né? Então eu acho assim Que a questão do leite do peito É mais Como se diz Um acalentozinho, né? Pra matar a fome dele E geralmente remédio Assim Tem uns que não podem tomar Quando você amamenta Isso é exclusivo o bebê, né? Quando o bebê não come Outra coisa Só o leite Mas esse aqui Não teve nenhuma contraindicação Sobre amamentar, não E esse aqui Foi o que o médico Passou pra mim, tá? Mas algumas mulheres Tomam ele sem Algumas mulheres, né? Tomam ela sem receita médica Recebi alguns mensagens Aqui no direct falando Mas eu não vou indicar pra vocês Tomar ela sem Passar pelo médico, gente Como eu falei Eu passei pelo médico Que ele me receitou essa daqui Porque eu estava precisando De vitamina Ela tem todas essas vitaminas aqui E também Ela ajuda na saúde do cabelo Na saúde das unhas Que me perguntaram muito Questão de energia também Que é a vitamina B12 Tem zinco Vitamina B6 Vitamina A Então, gente Ela é muito boa Como diz aqui já, né? É a vitamina de A a Z Tem a A masculina também Homens e mulheres Sejam precisando de vitamina E, né? Se você perguntar no médico de vocês Se vocês podem tomar Passa pelo clínico geral Que eu acho que ela é muito boa, né? Pelo menos até agora eu tô gostando Tem que tomar ela durante três meses E eu venho falar pra vocês depois O que eu achei O que mudou E eu acho que ela é muito boa E eu acho que ela é muito boa E eu acho que ela é muito boa E eu acho que ela é muito boa